Música Volta às aulas, a rede municipal de ensino de Rio Branco ainda não tem data definida para o início das aulas em 2015. O problema é o atraso na reforma de algumas escolas. Já na rede estadual de ensino, o início das aulas será após o carnaval. Para os alunos matriculados na rede estadual de ensino, o início do ano letivo está marcado para o dia 23 de fevereiro, uma semana após o carnaval. Segundo o secretário de educação, Marcos Brandão, o balanço do número de matriculados ainda está sendo fechado, mas está tudo pronto para receber os estudantes. Semana passada nós fizemos o processo de capacitação de formação dos diretores e equipe técnica das escolas, coordenadores. A partir dessa semana a formação dos professores e lotação dos professores e estamos prontos para iniciar o ano letivo no dia 23 de fevereiro. Três escolas da rede estadual estão em reforma, com previsão de conclusão para o início de março. A Secretaria de Educação garante que as obras não vão atrapalhar o retorno das aulas. Para 2015, a surpresa para os estudantes será uma grande mostra científica, prevista para acontecer em outubro. O evento será nos moldes da Exposição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e será preparado desde os primeiros dias letivos. Na Rede Municipal de Educação de Rio Branco, ainda está indefinida a data para o início das aulas. De acordo com o secretário Márcio Batista, a previsão de retorno está entre os dias 2 e 9 de março. Só depende da divulgação do resultado do concurso público. Em Rio Branco, 22.450 alunos foram matriculados na Rede Municipal de Ensino. Segundo o secretário, com a inauguração de novas creches até o final do ano, esse número vai aumentar. Com a entrada dessas 10 creches em funcionamento ainda no ano de 2015, nós vamos ter um salto significativo da nossa matrícula. São 2 mil novas matrículas que nós esperamos efetivar nessas 10 creches que funcionarão com pré-escola e também a própria oferta da creche para 2 e 3 anos. Em 2014, a Prefeitura iniciou a reforma de 9 escolas. Dessas restam concluir três. De acordo com o secretário, todas estarão prontas para o início do ano letivo. De acordo com o secretário, todas estarão prontas para o início do ano.